E aí galera, beleza? Galera, eu vou testar um jogo que não foi lançado para o Super Nintendo, mas que a ROM está por aí. O nome é Atmosphere. Vai estar aí na descrição do vídeo, no título do vídeo, aliás. Então galera, esse jogo parece interessante, só que ele está inacabado, faltando efeitos sonoros e algumas coisas nas fases, ok? Eu vou jogar um pouquinho para vocês conhecerem. Aqui em opções, você escolhe o nível, não é fácil, normal ou difícil. 99 vidas, o interessante é que eu posso diminuir. Atenção galera, não joguei ainda de maneira nenhuma, vou jogar pela primeira vez agora, ok? Eu já tenho mexido em opções, eu não consigo aumentar mais, consigo diminuir, não aumento mais. Estou movendo o controle para o lado direito, não vai. Eu acho que esquecer de configurar direitinho isso aqui, né? Eu não achei muito legal a configuração dos botões aí, ó. Pula no botão A, corre no R e fire, né? Ele dá um tiro, né? Tipo de arma laser, né? No botão B, botão X e Y, escolher a arma esquerda e direita. Achei meio esquisito essa configuração, mas vamos lá. É um joguinho de terror. E tem uma coisinha que eu achei que não combinou com o jogo. É que você pega uns dados... Oxe, onde é que eu vou aqui? Bom, vamos lá. Você vai coletando alguns dados no jogo que eu não acho que não combina com o jogo, entendeu? Eu tenho assistido um vídeo, entendeu galera? E a fase não era essa. Parece que você escolhe ali o local que você quer ir. Vou jogar, sem comentários, né? Assista aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?